Esse é o cara! Ele é Fábio! Brasil! Brasil! A temporada 2014 dos Jogos Intercolegiais do Rio de Janeiro começou bem. O evento, que é considerado o maior do Brasil, teve muitas emoções logo no primeiro dia. O Colégio Santa Mônica, campeão do Intercolegial do ano passado, veio para a festa de abertura com muitos representantes, prometendo uma disputa quente para o desfile. Outro colégio que se destacou pelo número de presentes nesta festa foi o Geo Santa Tereza, escola que organizou um dos mais emocionantes desfiles. Mas o grande campeão do desfile de abertura deste ano foi o Colégio Apolo 12. Eles desfilaram com coreografia teatral, fantasias belíssimas e uma explosão de fogos de artifício pirotécnicos com direito à musa saindo de dentro de uma bola de futebol. Fechando o dia, a organização da Abadá e Eventos preparou uma surpresa para os estudantes. Quando foi declarado aberto os jogos, entrou no palco nada mais nada menos que MC Coringa, agitando e balançando a galera. Eu sou o Fábio Brasil, e esses foram os destaques do 32º Intercolegial do Rio de Janeiro, mais um evento onde fui o locutor oficial. Um abraço a todos! Esse é o cara! Ele é Fábio... Brasil! Brasil!